Olá galera, hoje nós vamos fazer uma maquiagem um pouquinho mais elaborada, uma maquiagem de pop art. Ela leva em torno de uns 20 minutinhos para fazer, ela pode ser feita tanto com maquiagem social, tanto com maquiagem artística. Eu hoje vou utilizar maquiagem artística. Vamos começar? Utilizando este pincel e a palheta de cores, tons de pele, eu vou desenhar no rosto dele umas possíveis sombras para depois preencher esses espaços. Utilizando o pancake no tom mais claro, nós vamos preencher o rosto do modelo com a esponjinha. Com este tom, agora a gente vai fazer a sombra. Com esta mesma cor e com este pincel, a gente vai fazer os detalhes menores de sombra no rosto. Agora com o preto, nós vamos delinear este rosto. Música 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 Para finalizar, vamos passar um rímel nos cílios dele. Música Música Essa maquiagem parece ser simples, mas exigir técnica para ser executada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço que escrevam aqui nos comentários. Obrigada! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti